Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Vem cama, vai MC Reisina, a voz Incendeu ou não incendeu? Não terá de novo, ligando pra nada O W está ligando e ela tá jogando a raba Faz um tempo que eu não vejo essa safada Falou, tô com saudade que arrependo a cachorrada Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, tô com saudade que arrependo a cachorrada Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Solteira de novo, solteira de novo, ligando pra nada O W está ligando e ela tá jogando a raba Faz um tempo que eu não vejo essa safada Falou, tô com saudade que arrependo a cachorrada Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama E a fila não é essa, eu já adoro